Em novembro de 2021, viemos ver o Natal Luz de Gramado e Canela. Nos hospedamos em Gramado e fizemos parte dos passeios em Canela. Dividimos nosso documentário em três partes. A viagem pela Rota Romântica, passando por Nova Petrópolis, Gramado, com as maravilhas do Natal Luz e agora Canela. Canela, para onde nós estamos indo, fica a apenas 8 quilômetros de Gramado. A estrada é linda, cheia de atrações turísticas interessantes e é cercada de hortências. Nosso primeiro passeio é ao Parque Estadual do Caracol, uma reserva natural onde fica a Cascata do Caracol. Estamos chegando na portaria, onde o ingresso é 20 reais. O Parque Estadual do Caracol ocupa uma área de 100 hectares de mata nativa, com muitas trilhas ecológicas, bem sinalizadas, com muitas atrações interessantes. Aqui, na entrada, ficam as lojinhas de artesanato. Lá na frente, o Observatório Ecológico, uma torre de 27 metros de altura. Então, nós estamos subindo aqui na torre. Que lugar bonito, olha. Aqui não vai precisar nem botar o drone, que coisa bonita. Essa aí é a Cascata do Caracol, famosa. A Cascata do Caracol é um dos principais cartões postais da Serra Gaúcha. A principal atração de canela e um dos pontos turísticos mais visitados do Brasil. Ali ficam os bondinhos, onde a gente vai daqui a pouco. Que coisa bonita, que coisa bonita que é essa Cascata. Vamos agora dar uma chegadinha ali, no mirante, para ver essa Cascata mais de perto, no outro lado. É muito bonita. E aqui estamos nós, nos bondinhos, na estação central do bondinho, onde a gente vai embarcar agora. Que coisa bonita. Que lugar lindo, né? Passei impecável. Não sei porque nós demoramos tanto tempo para vir aqui, viu? Aqui nós desembarcamos na estação animal. E vamos fazer uma trilha por essa área de preservação ambiental. Encontrei aqui, olha, minha turma de viagem. E aqui tem tamanduá, tem macaco. Olha os macaquinhos. Viado, mateiro. E todo tipo de animal. Aqui é um passeio ecológico. Dinha Seriena. Aqui são esculturas que falam. E aí, iniciando a descida. Nossa, que delícia, velho. É lindo, velho. O visual é lindo, uma delícia. É legal ir ali no Caracol e descer a escadaria também, né? Tomar uns cento e poucos degraus, né? Mas eu tô no nível dele, ele viu a cheia dele dele. Ele não correta, né? Estamos em Canela. Nós vamos agora ver a Catedral. A Igreja Matriz de Nossa Senhora de Lourdes ficou conhecida como Catedral de Pedra de Canela. Sua construção teve início em 1953 e o estilo predominante é o neo-gótico inglês. A torre central tem 65 metros de altura. Olha que linda! A igreja tem capacidade para 800 pessoas. Os vitrais são lindíssimos. As pinturas, o altar, tudo é muito bonito. É possível subir até a torre, onde tem o museu. A gente foi lá em cima de trono, para ter uma visão geral da cidade. Daí, para o nosso almoço, a gente escolheu o Empório Canela. Um bistrô muito charmoso, que transpira cultura. Aqui tem uma livraria. Vamos caminhando por esses lugares lindos. Um antiquário, com coisas charmosas, antigas. Uma delícia de passear. Gente, tudo, né, não? Pessoal já sentado aqui. Interessante. Empório Canela. Eu pedi aqui um cordeirinho, um risoto de cordeiro. Isso aqui é o meu risoto de cordeiro. Risoto de funghi, com filé e molho e vinho. E aí, moço, e o tinto? Venho Torentino. Ah? Uma delícia. Que isso, hein? Muito paridóis. Típica aqui na região é essa sobremesa. A felstrudel. Boa demais da conta. E após o almoço, um passeio pela cidade. Toda decorada para o Natal. Está muito bonito. E o que mais tem aqui, sabe o que é? Papai Noel. Essa aí é uma chocolateria floribau. Viemos também numa loja da fábrica de uma cutelaria. Tem faca para todos os gostos. Esse que é o problema. Difícil sair daqui sem comprar alguma coisa. Lô, fica perfeito. É perfeito. Eu queria mesmo. Era esse faqueiro aqui, olha. Você vai ver o fio dela. Gente, se você vier essa faca de damasco aqui, está linda também. Aqui a turma está toda no pelego. O prato de hoje é congriu com amêndoas. O danalúcio é patro por laranja. Daqui a pouco acontece, ficou bom Saindo aqui do nosso hotel Hotel Sky em Gramado Com destino a Canela Onde vamos visitar hoje A vitivinícola Jolimont Vamos aqui por esta pista Cercada por parques temáticos Esse aqui é um hotel fazenda Uma paradinha aqui no mundo a vapor Um parque temático Com réplicas de máquinas Que contam a história do mundo a vapor Desde a revolução industrial Estamos chegando na vitivinícola Jolimont Jolimont é uma vitivinícola Ela foi fundada em 1948 Por um francês, seu Jacques Sprier Por isso que nós carregamos a bandeira francesa no logo Vitivinícola é um termo utilizado muito na Itália É para quem cultiva a uva e produz o vinho Participa de todo ciclo possível Quando é só vinícola, às vezes é um lugar só de envase De engarrafamento do vinho Então nós temos uvas selecionadas Um padrão na qualidade e exclusividade também De certa forma Dificilmente tu vai ver Jolimont fora de Canela ou Gramado Produção é pequena 300 mil litros parece bastante, é bem pouco O período dela madura é uma vez ao ano Que é de dezembro a março A gente especialmente indica vocês virem em janeiro e fevereiro Que é o nosso auge Que dessas parreiras a maior parte não está com os frutos maduros Pode ficar comendo uva enquanto aguarda o passeio E também acontece a Vim Dima Que é um evento simbólico Vocês colhem as uvas e pisam nelas como era feito antigamente Participar a família, amigos Fica o convite, tá? Tem essas comportas O vinho vai ficar ali de 6 meses a 2 anos em média Depois ele é retirado, engarrafado Pronto o nosso vinho do dia a dia Reserva vai passar em Carvalho Essa é a diferença principal O Carvalho francês Que é esses daqui por exemplo Eles tem uma micro oxigenação Que vai fazer teu vinho evoluir de uma faca perfeita 6 meses aqui dentro do Carvalho É o suficiente para como se tivesse ficado 5 anos Nesses técnicos de grava É muito bom para a estrutura molecular do vinho Só que o Carvalho ele tem um limite de uso Que é só 3 vezes Depois ele perde isso aí Vai ser descartado para cachaçarias As espumantes que eu já citei São as melhores do mundo hoje, tá? A gente não perde nada para ninguém E são os mais baratos ainda Essa daqui é a Moscatel A Brute tem medalha de prata em Mendoza A Moscatel está com 4 medalhas de ouro em Mendoza Na Argentina de 2014 para cá já 2 medalhas de ouro no Brasil E foi a primeira e única espumante de Moscatel da América do Sul A ganhar medalhas de ouro em Paris A gente perdeu em 2017 Contra quase 4 mil óculos do mundo todo Então, vinho e azeite A gente não perdeu Não, todo dia Todo dia Então nós estamos aqui na Jô Limão Fazendo a degustação do vinho Nós já degustamos uns espumantes Uma delícia Agora vamos ver tudo sim O que eu dei para vocês entrando aqui na sala Foi o nosso cavernês Sobeu Pedalha de Brás e Mendoza Na Argentina e prechada da Belch Que corta na presa Aqui nós vamos fazer uma degustação de salame Quatro, três, quatro, várias tem um sabor A quantidade de queijo, salame é muito grande A gente vai estar lá no monte e vai dizer que você está no quarto E talvez eu não lembre qual que é E você também não A pedida hoje é aqui na Mamma Mia Uma galeteria Frango Primo Canto Franguinho com polenta Né Ana Lúcia Primo Canto Primo Canto Primo Canto Primeiro Canto É Então nós estamos comendo um galeta Primo Canto Vamos ver aqui a sobremesa Que a gente tem Mousse de chocolate Um pudim de leite ameaçado básico Um doce de moranga, gente Uma ambrosia Queimadinha Aqui é o sagu Que é típico daqui A mamãe morou aqui Diz que sempre comeu Esse sagu Que é uma delícia E esse creme amarelo Perfeito E aqui a loja Feito a dois Nós vamos entrar agora Para conhecer Olha que coisa bonita Aqui em Canela Perfeito Olha essa loja aqui Tudo feito aqui Margo E você é a? Denise É a Denise São os artistas que fazem essas peças bonitas aqui Artista é a Denise Não Olha eu quiser uma coisa de fora Olha aqui Que peças bonitas Então estou aqui No ateliê Feito a dois Feito a dois Beleza Umas peças muito bonitas Tudo confeccionado aqui Que mesmo Cada peça é exclusiva Faz-se um tecido É Ele é aquecido o suficiente Para tomar a forma da forma E não deformar E que a medicina comprou umas peças dessas aqui E lá vai eu carregar a pedra São muitas as opções de museus e parques temáticos Então Nós fizemos a opção pelo Museu da Moda E o João ficou no Museu do Automóvel O Museu da Moda é o primeiro do mundo Uma perspectiva histórica, social e cultural E com um acervo luxuoso do vestuário feminino Começa no Egito Antigo Dois mil antes de Cristo Grécia Passando pelas rainhas da Idade Média Até os dias atuais Com modelos das atrizes como a Merlin Mohor A Julia Roberts A Carmen Miranda E muitas personalidades São quatro mil anos da história da moda feminina Com peças de roupas confeccionadas Respeitando todos os detalhes inerentes A época, tecelagem, tingimento e costura É uma maravilha Além do vestuário As vitrines expõem ainda artefatos Obras de artes e móveis de cada período Adoramos a visita Enquanto o pessoal foi visitar o Museu da Moda Eu vim ver o Museu do Automóvel de Canela Um dos mais completos museus de automóveis antigos do Brasil Na viagem pelo tempo Fui acompanhado pelo Chará João Apaixonado por carros Que foi informando com detalhes Tudo sobre essa preciosa coleção Mas esse modelo começou a ser produzido em 1908 1930 Esse era o super esportivo da década Era equivalente ao novo ovinho aqui em dia Ele tinha 76 cavalos Aqui é um Ford em 29 Esse Ford no Rio Bem moderno hein Olha que lugar bonito Ford Coupé Ford Coupé O Coupé e o Valdeca são os primeiros Ah esse cachorro Galga É aquele de corrida mesmo Esse já é um carro mais sério né 1937 Exercício né Esse mármore Esse mármore É da mesma marca Nosso modelo mais valioso Esse é o modelo mais clássico Aquele esportivo Aquele esportivo Esse é Buick Isso Em 1899 A Buick lançou o seu primeiro carro E esse aqui É sobre esse O Pontiac Ah o Pontiac O Buick O Pontiac Esse é outro Buick 1925 Tudo bem Jarvas? Essa aqui é a bomba de gasolina Manual da Teixaco Um Pontiac também Pontiac 1942 Poder do que? Como podemos ver Super grande por fora Porque ele era um inquininho Só que 200 era um dinho O espaço é muito pequenininho Olha que coisa bonita Que coisa chique Esse é o Cadillac Olha o rabo de peixe Cadê lá? E o Cinca Xambó Cinca Jangada Eu lembro disso aqui Lá na minha cidade Democrata Só existem 3 carros Como esse aqui Que beleza MW Olha que Ei João Que show que foi você estar com a gente aqui Nessa viagem no tempo Camanguia Camanguia Olha que carro bonito isso Olha o SP2 Teve o SP1 Que não foi o carro que deu tão certo Isso Foram 27 unidades desse carro fabricadas Direcionadas ao modelo Esse daí em especial Ele foi da Secretaria de Relação Exteriores No Brasil Aí tem o Miracuru E em 1965 ele fazia 200 km por hora Ele tem o motor de 1.000 metros Olha os Rolls Rolls Ferraro 1974 Oito cilindros Olha o tamanho da frente dele Batizado por seu nome do criador Isso é criado em São Paulo É um carro nacional O governo acho que ele já tem aí o nome Porque ele foi o primeiro Com carros nacionais Ela tem portas Três portas de cada lado E tem porta pra trás também Olha que coisa beleza Isso aqui é um Cadillac É um abastecimento É um abastecimento Olha aqui Gostei demais da conta dessa visita ao Museu do Automóvel Fim do dia e também do nosso passeio pelo Natal Luz, Gramado e Canela E a gente veio mais cedo pra arrumar um local estratégico Para o grande espetáculo Que é o Show das Luzes Da Catedral de Pedra de Canela Aqui nós vamos ver o Show das Luzes Da Catedral de Pedra Aqui em Canela Delícia Tomando um sopinho Pequenininho Mas tá bom Começando a escurecer Se consegue sentir É real É real Se consegue sentir É real É real Oh Senhor, Deus te amou, em que o nascer de Deus, eis a morte de Jesus o Rei. Oh Senhor, Deus te amou, em que o nascer de Deus, eis a morte de Jesus o Rei. Assim, com esse mega espetáculo do Show das Luzes da Catedral de Canela, nós encerramos nosso passeio inesquecível, pelo Natal Luz de Gramado e Canela. Se inscreva em nosso canal e continue com a gente em nossas viagens pelo mundo.